Eu imagino que tem que estar se sentindo Eu me lembro que está em paz Eu me lembro que está em paz E mesmo seus emoções Há um echo E tanto espaço E tanto espaço E quando você está lá E sem importância E quando você está lá Você está no tempo Você está no tempo E quando você está no tempo Mas foi porque Eu não sabia Eu só me lembro Eu só me lembro E quando você está no tempo Eu só me lembro 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 Don't make me crazy Don't make me crazy Don't put you Don't make me crazy I hope that you're having some of your life Think twice It's my only advice Come on, I love you I hear you, I hear you, I hear you Where do you think you are? I bless your soul You think that you're in control I think you're crazy I think you're crazy I think you're crazy I think you're crazy Just look new If you feel weary I love you I'm not gonna die No update I'm not gonna die Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Irina Iroha, город Москва.